Eu tô ligado no movimento que acontece por aqui Não há disputa entre DJ ou MC MC somos nós, nós nos apresentamos pra você O DJ ou o express, né não? Movimento hip hop em qualquer lugar É DJ ou MC? Tente me explicar É ficar atrás das picape, sempre é comandar MCs e microfone, o impacto é agitar Ao som desse balanço, tu merece a dançar É DJ ou MC? O hype não pode parar Diz que sobe DJ, na cerimônia MCs Mãos dos dois é melhor, e aí? Braço rodado, escute e viagem Sprat DJ, use a picape, já escolha é sua Escute aqui, o que você prefere Se é DJ ou MC? Movimento acelerado, hip hop dançado Botão cano alto, dupe escuro e travado Recorrente muscularado, nós cantamos pra você A picape é o Sprat, o hype é o DJ MC sou eu, exige, estou cantando Ação dessa viagem, vocês vão malzando Repetindo o movimento, o que se passa por aqui É o Sprat DJ, ae! Em 2000, sob suspeita Exitir, McAllister, The DJ, Skill ou J Não temos mais motivos, pra jogar fora sorrisos Em qualquer quebrada subúrbio E pra quem não sabe, pode ser um lugar muito bom Atitude das pessoas menos favorecidas Um incentivo dos manos, não me deixa cair Valeu mesmo quebrada, valeu rapaziada Vê só no que deu a força, deu pra calar a boca Deu pra levantar, resgata autoestima Tudo vem só com o tempo, eu já estava sabendo Somos inteligentes pra ter reconhecimento Pra passar a ideia, conforme a sua ideia Simplicidade e humildade, pra nós a coisa certa Capacidade eu sei que tem estilo, eu sei também E falo por todos os manos, em nome do Senhor, amém Cada um sabe qual é a sua, se tá na paz é de boa O rap não é a metade, o resto eu aprendi na rua Se não ficasse insistindo, tocando sempre no assunto Mexendo com o brilho das pessoas Isso não é tudo, mas eu aproveito dele e desfruto Eu vou mandando a ideia, você discute o assunto A verdade eu sei, ligou Separa o que é ruim, procuro o que é bom É o que todo mundo fala E no final de tudo, vai tudo pra mesma Fala, 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 fala Eles queriam viver, pra poder se arrepender O paraíso merecer, porque já sofriam vivo Sofrer depois de morrer, morrer Sofrer depois de morrer Eles queriam viver, pra poder se arrepender O paraíso merecer, porque já sofriam vivo Sofrer depois de morrer, morrer Sofrer depois de morrer Eles queriam viver, pra poder se arrepender O paraíso merecer, porque já sofriam vivo Sofrer depois de morrer, morrer Sofrer depois de morrer As pessoas menos favorecidas são as que mais tentam ajudar O coração é bom, não tem do que se queixar Se chegamos até aqui, porque temos que parar Não abraço blá blá blá, sai daqui, chega pra lá Não fica jogando conversa forte se não tem proceder pra trocar Se bandido vai se tornar no caminho errado Entrar na sequência e se suicidar Eu venho mudando, é de boa, acredite se quiser É tanto grupo camarada, é tanta rapaziada É diversão de montão, mas no final sempre é trágico O cotidiano é seu saco, só tem rap nacional A gente tira um barato, pode ser no nosso ou no sul É sempre o mesmo papo, guarda na busca de chavado Levou um bem bolado A pivé tava inspirada na ideia e agora é gíria Alguns são sangue, não tem palavra, mas faz não duas caras Porque só tem esse lugar, que não o troca por nada Graças a Deus é assim, eles são iguais a mim Se é na ideia, é na praça Hip hop corre aqui, porque não é só violência e droga Que por aqui domina, um giro bem girado Também desbaratina, ou um moinho de vento Eu tô pro track, pro giro, pro flé Já viajou na sequência, tá ligado qual é? É, tá sabendo qual é? Eles queriam viver, pra poder se arrepender Ou parece o merecer Porque já sofriam vivo, sofrer depois de morrer Morrer, sofrer depois de morrer Eles queriam viver, pra poder se arrepender Ou parece o merecer Porque já sofriam vivo, sofrer depois de morrer Morrer, sofrer depois de morrer Morrer, morrer Eles queriam viver, pra poder se arrepender Ou para isso merecer Porque já sofriam vivo, sofrer depois de morrer Morrer, sofrer depois de morrer Morrer, morrer Imaginei, viajei Quando vi, me toquei Ter humildade, caráter Disponibilidade, vontade Trabalho que é justo, é trampo Ter ocupação e descanso Não conta muito nesse tempo Só basta ter envolvimento Pra trombar o contratempo Os alicerces da vida caíram faz tempo Outros jogam a sorte fora A mim eu não vou jogar Como era antigamente É tão difícil pensar Vem para ou vai malandro Se liga, sai voado Você pra lá, eu pra cá Cada um na sua tá vivo Sem droga, de cara, na moral Acredito na sua opinião Tenta ler do que é que se revela Onde derra, poeira, favela O que é malandro, o que é malandro Não anda falando o que faz Os veteranos bem vividos Quarenta anos ou mais Entre três e dezoito Drogas, armas, um prazer Entre dezoito e vinte e três Limite, hora de subir A antiga daqui é assim Mas só se pisa na bola Deixa a brecha da entrada O motivo pra levar rajada Nada acontece de graça Não, nada acontece de graça Então, então Eles queriam viver Pra poder se arrepender O paraíso merecer Porque já sofriam vivos Sofrer depois de morrer Morrer Sofrer depois de morrer 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 Eles queriam viver Pra poder se arrepender O paraíso merecer Porque já sofriam vivos Sofrer depois de morrer Morrer Sofrer depois de morrer 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 Eles queriam viver, pra poder se arrepender O parais o merecer, porque já sofriam vivos Sofrer depois de morrer, morrer Sofrer depois de morrer, morrer, morrer Sofrer depois de morrer Sofrer depois de morrer Sofrer depois de morrer Só um pesadelo contínuo na área de conflito No território onde eu vivo, guarda mais pra tiro O que o sistema tá querendo é isso aqui, ladrão Irmão matando irmão, cata o cadáver no chão Que esperanças, criança sem infância A todo tempo são alvos da má influência Maluco, você pensa que a mão de Deus não pesa Mas quando a coisa fica séria, se ajoelha Diz que foi a última vez, que não sabia jogar xadrez É cada espada, é reis, quem sabe, sabe, segura, sabe o pepino que dá Sabe o risco, o perigo, alguém pode te matar Vai pagar pra vacilar, é você, quem diria que um dia vai voltar E antes que tudo acabe, eu acredito que sim Maluco, olha pra mim, sua vida não é sair, não ganha nada assim, não Deus te deu essa vida, do perigo te livre, eu te deu talento e dom Pra que assim fosse feito, olhe no olho do seu filho, sinta a vibração da vida Da energia positiva, vai compreender que não são atos ilícitos que te fazem viver Não, 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 não são atos ilícitos que te fazem viver Que te fazem viver Se eu não contasse com você pra ouvir o meu som, eu não teria O talento, eu não teria Deus não dá asa cobra, tranquilize a ansiedade Tente fazer da melhor forma, não descarte a humildade A todos mandem um salve, um salve da humanidade A toda comunidade pobre que sofre no Brasil Oprimida por droga, álcool, assalto, sirene e fuzil O bonito lá dentro, com a piscina lá fora Estica altas carreiras, com vagabundo é foda Meu povo agoniza, cai com a mão na barriga Entre-se guerrilha, e não vence a guerra Quantos milésimos do tempo atrás de uma cela As opções são estas, é única a proposta Vou ser bandido no X, a sete palmos da terra Só mina vira esquema do seu parceiro ladrão Não existe consideração, a porra zoa né não O pesadelo contínuo na área de conflito No território onde eu vivo, o ar tá mais pra tiro Comédia que se empolga, quer botar pra tremer Já vi maluco esquisito com dois canos morrer Sem proteção de Deus, você não vai conseguir Um capeta só atenta o inferno inteiro, é tipo assim É, é tipo assim Eu tô numa legal, a consciência é forte Longe do fumo da pedra, longe da mira da morte Longe do fumo da pedra, longe da mira da morte Longe do fumo da pedra, longe da mira da morte Longe do fumo da pedra, longe da mira da morte Tinha uma pá de agonia de canto, só olhando Ovo aí vem do sistema, viaturas, problemas Esquenta o clima, esquema, sai de rolê Na manhã, atuação sensata, as horas já são mais três Uma mina perfumada que tira muita onda Aqui não vale nada, aqui o gueto é barra A inspiração me falta, são muitos fatos e fotos Desde o momento passado até o presente atual Aqui um elemento suspeito, que tá onde chava é segredo A amizade tem sido fundamental nisso Quem tá aqui no lugar, sabe bem o que eu digo Só pesadelo, continuo na área de conflito No território onde eu vivo, harta mais pra tiro Tiro, 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 tiro Só pesadelo, continuo na área de conflito No território onde eu vivo, harta mais pra tiro Tô numa legal, a consciência é forte Longe do fumo da pedra, longe da mirada Tô numa legal, a consciência é forte Longe do fumo da pedra, longe da mirada Longe da morte Longe do fumo da pedra, longe da mirada Longe do fumo da pedra, longe da mirada Aqui é o meu episódio, a história da vida real Sobre suspeita mano, não é pela guerra não É pela união, é pela paz Tchau, tchau Todo mundo é o sistema do ladrão O nosso papo é ladrão Conheço toda quebrada, porta de escola é mancada Dinheiro fácil na área, polícia esquenta orelha Manda embora pra casa, no dia seguinte já tá lá mesmo a rapaziada Eu não esquento, é rotina, colo na outra esquina E um proceder com as minas, conheço algumas de boa Outras vadias à toa, já fica embaçado Colo uns pivetes folgados, tem pistolas nas cintas Se estenta em peito de aço, eu saio no rolê Prefiro não me envolver, sofrer porque embalo Sou rapper, tô ligado A minha chance aqui fora, não lá é encarqueirado A destruição vem na porta, quem traz é um enviado Quando não vem pessoalmente, manda o seu secretário Mistura de ferro com céu, maldição de carinho e abel Mas eu sei que será sem chance e cada um faz o seu papel Esporte e diversão, pra livrar da tentação A mente da molecada, inspirada no futebol Cultura e educação, se tivesse seria legal Uma paz de mano morreu, por falta de ocupação Aí Carlinho e tal, distância e paz na moral A homenagem do rap, desbarratindo os cozão Quem vai se incomodando, sai andando Estilo é grecinho, malandro, tem mais depois do refrão Se não bateu com a ideia e descola então O assunto aqui é favela, o nosso papo é ladrão Se não bateu com a ideia e descola então Então, o papo aqui é ladrão Se não bateu com a ideia e descola então O assunto aqui é favela, o nosso papo é ladrão Se não bateu com a ideia e descola então Então, o papo aqui é ladrão Me diz aí como é que se consegue a fé Um sentimento que espanta, que pode mover montanha Eu sei que todo lugar é igual Se é na Samamba e tal, na Santa Maria que tal Recanto da M é normal, sei lá onde aê sobradinho Plange é ó, tudo igual Recebi a carta de um não, moleque é sangue bom Tá puxando uma rapa, diz o seguinte então Moleque acredite eu mudei, a Jesus me entreguei Recuperação a milhão, ele quis assim eu sei Tremo poder sem caô, não me entreguei pelo amor Mas me entreguei pela dor, e por você eu oro Quero te ver chegar lá, ele mudou o meu modo de pensar, falar Agora você não foi à toa, minha cadeia é longa Puxa ela de boa, nem pede, manda um grande salve A só humilde família, um novo homem nasceu Velho noiado morreu, a pé que move montanhas É só a fé em Deus, aí valeu, meu Eu to ligado, se conheces a verdade, a verdade vos libertará A tentação é o mundo, ele não pode parar As pessoas podem mudar, contra o mal se rebelar Então, deixa o assunto favela e o papo ladrão Se não bateu com a ideia e descola então O nosso papo é ladrão Se não bateu com a ideia e descola então Então, o papo aqui é ladrão Se não bateu com a ideia e descola então O assunto aqui é favela, o nosso papo é ladrão Se não bateu com a ideia e descola então Então, o papo aqui é ladrão Eu conheci um fulano que era sossegado Que trabalhava, estudava, suas contas pagava No final de semana, todo domingo ia pra igreja Agora é milhar Eu recebi beijos, eu sei de paus Deu na preta, embaralha, descarta Na ocasião vem fumar, se a visão embaça Na hora do roubo da carta Tomar de aço na cara E a família que pensa Que esse irmão trabalha Mas já seguiu uma trilha que não levava nada Agora a poeira baixou Me diz aí o que restou Quem ficou, quem mudou Viu pra cá, não gostou Não é um lugar bom, mas já teve pior Só pó Poeira queimando o Natal É sempre na lana, é carnaval, é festa É disso que a gente gosta Não quero ouvir proposta Me tirar, me roubar Na sequência eu não sou ator De cinema, um jovem aqui Contra cena, um jovem aqui E impera, um jovem aqui Sem terra, sempre as mães Sempre as velas Um no chão, um na cadeia Sempre a mesma história Da gente brasileira Da gente da favela Seja de onde for Não importa a função O assunto aqui é cadeia E o papo é ladrão Pode, pode crer, crer, crer Pode, 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 pode crer Se não bateu com a ideia Aí descola então O assunto aqui é favela O nosso papo é ladrão Se não bateu com a ideia Aí descola então Então o papo aqui é ladrão Pode, pode crer Se não bateu com a ideia Aí descola então O assunto aqui é favela O nosso papo é ladrão Se não bateu com a ideia Aí descola então Então o papo aqui é ladrão Eu espero crer Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Todas periferia, paz Ae, agora eu vou dizer e tal, quem se deu mal, sob suspeita vai dizer, esquilondia destrói, se liga no som e viaja nessa aqui, aqui Eu te pergunto como é que você vai, resistir, vai dizer Isso é muito pra você, isso é muito pra você, isso é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, muito Pra você escutou, se não sabe dizer eu vou, como pode o tempo passar você não vem, só o tempo amém, é quem pode te dizer Yeah, fique distante da morte, se não pode com a banca então anda vai, esteja atento agora, e não marque, não fique vacilando Quem diz que o poder enganou, acertou não errou e como ficou a greve, foi sempre assim Tantas brigas, tantas tretas pra aumentar o salário, e não aumentam Os filhos da puta prometeram e não cumpriram e ainda dizem, que as coisas podem melhorar, mas quem são eles pra dizer e eu acreditar MCs vem, pode acreditar que é, com a força do bem, meu nome tem, não sou filha da puta, um rapper inteiro e puro, com muita honra Posso lembrar de quando estive aqui, o criminoso ódio sempre esteve aqui, foda essas drogas, que estão aí Os rappers deixam e vem pra turma aqui, como dizem, brincando com as armas e os estoques Com as armas e os estoques, se matam, brincam, se matam, loucos de droga, na periferia a parada é foda Se cair mais um, ninguém tá nem aí, se cair no chão, vai ficar assim Eles perguntam o que foi que tu fez, se não fez nada, apressou a vez Se não tava no flagra, se livrou do xadrez, mas não conta com a sorte, chegará a sua vez Yeah, aqui não tem mais criança, vai ficar passando esperança, o crime não compensa, todo mundo pensa, ninguém tá nem aí, segue na fada Como eu vou dizer, pra você mudar, se a cada dia que passa, o errado só tende a aumentar Se a cada dia que passar, o errado piora, vai faltar a sorte, vai ser fácil então pra trombar a morte Não tem filha da puta, não tem quem se segura, não tem quem fica em pé, quando se ouve o pá Tô cansado de dizer, escuta esse que não tem Os pobres é que sempre levam a culpa, de tudo de ruim, que acontece por aqui Os pobres é que sempre levam a culpa, eu posso dizer, porque ainda vivo aqui Agora moleque, liga esse beck aí, e roda, e roda, e roda aqui Pode roda rapidinho, tá aí vai, segura imprensa Essa frente é homenagem aos meus manos, que foram pegos de surpresa Pelo desengano, foram pegos de surpresa Sem saber o que iria acontecer, então sentiram a força Da escuridão que é preta, e da mão do capeta Que te joga na vala, enterra a sua cara E não tá aí se alguém chora, se tu tem família Como é que fica agora? Se já morreu, já se foi, pra onde foi? Não importa, gente Se lembra então Daquele corpo estendido no chão E ao redor dele muita gente Muita briga, treta, tira E eu te pergunto Será por que começou? Não foi por causa da madame que tinha Vários e vários amantes E fudia sem parar toda noite E ainda diz que tem a melhor vida Será que não bate remorso, não bate algo Que se arrependa, saca? É mesmo uma vagabunda de vaca E não tá nem aí Pode ser novo, velho, pode vir assim Abre as pernas, então vai conferir Que vagabunda se encontra dobra esquina na virada é Em qualquer local? Cal Usa camisinha e tal É na moral, eu vou dizer Pobreza vem de tristeza Hey, como tudo Seja, seja Quem embaçou, se transformou Yeah Destransformou, novamente pó virou Vou dizendo Só tô lembrando Pó é mal Você andava num bando que não é legal A história era escrota Sangue bom na moral Ser feliz é viver Malandragem é permanecer Insistir, resolver Você é bom, pode crer Esse é o meio tempo pra viver Sua história é longa Já tirou a sua onda Agora dê a vez pros outros Se não fique na mira até que seja mal E você seja vítima fatal Pode crer e tal Yeah Aê Cê soube suspeita compadre DJ Skilj Exit E Macalester E aí E aí E aí E aí, FB? Beleza. Beleza. E aí, negu? Porra, colorei. Corre, cara. Corre, mano. É o seguinte, ó. Tô todo mundo ligeiro aí na quebrada aí. Os homens tão andando direto aí. Tô todo mundo sob suspeita. Parece que tem neguinho caguetando aí, doido. Qual for tá rolando aí, man? Tem uns pilantra aí derrubando a quebrada aí. Tá embaçado. Fora, né, meu? Tem um monte de camarada aí que tem tudo pra ser o sangue ar da fita aí. Mas aí fica derrubando os outros. Olha aí condição. É, mano. Esses caras aí. Deveria abrir a boca aí, mano. Pra adiantar o lado da rapaziada, né, não? É o seguinte, é isso. Tá ligado que os caras que falam muito o que acontece é isso aí, ó. Um abraço, caguetão, safado. Ou, ou, ou. Tem caguetão, safado, que não honra o sangue. Tá errado a lopra, quer troca bang bang. Delata os irmãos, derramamento de sangue. Já que foi tão errado, assuma a culpa. Aqui não tem nenhuma comédia pra segurar a bronca. De malandrinho, safado, que adora caguetar. Dançou com beck, rodou. Na viatura, olha lá, o safado tá entregando. Tá derrubando os mano. Vem que eu falei pra vocês, não quiseram me ouvir. Deixa me formar um filho da puta desses aqui. Foi quem rodou, quem dançou. Você quem caguetou. Mas não vai passar batido, chegou sua hora. Pou. Caiu no chão, não morreu. Mas o que ele espera? Pá, pá, pá. Pou. Ha, ha. Então já era. Todo caguetá. Tem um final trágico. Caguetão desarmou. Até a morte foi lixado. Assim foi fim de um safado que não entendeu, não sacou. Que aqui é assim. Caguetou, Pou, Pou. Caguetou, se fudeu. Não entendeu. Caguetou, Pou, Pou. É lá, não. Se pô, não. Caguetou, Pou, Pou. Caguetou, se fudeu. Não entendeu. Caguetou, Pou, Pou. Vai, vai, sai que cê desanda um cuzão, FDPE da minha reta Se joga de escola da banca pra mim, cê não presta Chega de fininho, tipo mansinho Paga um pau do caralho e diz que é meu aliado comigo, não Voa, vai, o dedo coça, sinto o dedo, ele tá bem ali Se pão vão dar o bando pra ele sumir daqui Mas não, ele diz que tá aí pra consultar Vai levar uma pá de pá, pá, pá Pede o seguro pros homens, tá fudido Nesse horror como o homem, tá perdido Na velha ali, com sorriso cínico Olhando pra mim, aí é hora de subir O dedo no gatilho, um, dois, três Sem tempo de revide, já tá no chão, play Mas nunca se foi Sem estia, sangue bom, sem boi Mais um fora do mundo, menos um vagabundo Cabrito vai, cabrito vem Daqui a pouco aparece outro tipo desse pra zoar também Mas aquela caniça desfigurada no matagal já avisou Que vacilou, pilantrou, caguetou Caguetou, caguetou, se fudeu, não entendeu Caguetou, caguetou, se fudeu, aí ladrão, se liga então Caguetou, caguetou, se fudeu, não entendeu Cabelo de lado, safado, playboy aqui tá fudido Aqui é ponto vermelho, o ar é de perigo Se liga no cara sentado na tampa do esgoto Observando a quebrada com a mão no ferro E olha lá, o pilantra vai te enquadrar E o ferro vai lentar Andou com arma que não presta, vacilou Meu aliado do lado, saca, então, então Sente como é bom Furou comigo três vezes, não boto fé em você Se tá achando ruim, manda logo ver A sua onda de banha rapaz e não tá curtindo Tá entendendo, doido? A sua hora vai chegar Você queira ou não queira 365 dias no ano e você na mesma Será que não se toca? E aos poucos se destaca Porque prego aqui é prego e não tem mais ideia Eu considero o entorno tem área forte É quebrada de bandido, não é quebra de mané E o fim está por vir, prossegue, não para aí Os pilantras vão morrendo Conforme o tempo passa, nossa massa é esquerda Nossa banca atitude, não importa a virtude O errado aqui tá valendo Nós temos respeito, tá ligado meu Caiu pra cá, viu, falou, nos entregou, derrubou Caguetou, poupou Caguetou, se fudeu, não entendeu Caguetou, poupou Caguetou, se fudeu Aê ladrão, se liga então Caguetou, poupou Caguetou, se fudeu, não entendeu Caguetou, poupou Vai, vai, vai Um 5x7 em mente, mais um playboy sorridente Tanta, tanta coronhada, já eram dentes Mentira onda aqui, saiu de orelha quente Isso é consequente, nossas crianças doentes Frutos adolescentes, loucos delinquentes Atitude é que é coerente, é o meu povo, é minha gente Nunca vou desistir, meu nome ia existir Não foi perto de se ligar, cacá papá vai dançar Eu não vou tentar deter a minha conduta dos homens do poder Mas posso se reverter, falar o que ninguém quer ouvir Não respeita você, manda todo se foder Seu sangue mandei o palavras, uma face não duas caras Também não faço desfeita, que sou sob suspeita Sentiu, sacou, escutou A nossa banca é respeito, se caguetou Pou, pou Caguetou, pou, pou Caguetou, se fudeu, não entendeu Caguetou, pou, pou Caguetou, se fudeu, não entendeu Caguetou, pô, pô, caguetou, se fudeu, não entendeu Caguetou, pô, pô, caguetou, se perdeu, aí ladrão Pou, pô, pô, vai, 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 pô, 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 vai morrer no corró Pou, pô, pô, vai, vai, pô, pô, vai morrer no corró Pou, pô, pô, vai, 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 pô, 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 p Chega de ser o tirado, desprezado, humilhado, vamos bater um papo Escuta aí, tá ligado, quer fazer um desabafo, esquecer o gatilho Para de fumar isso, essa merda que já deu, não consegui nada Só forrada, só mancada, é mesmo uma cara, a linha é paralela De um lado caixão, velório, treta, tiro, vela, de outro cadeia, polícia, minha casa na favela Não adianta queremos esconder nossos erros, Deus vê nosso coração, os erros que cometemos O amadurecimento vai vindo conforme o tempo passa, você se cansa, enche, vai perdendo a graça O tempo passa e nada, o tempo passa e nada Mas se você quer mudar, deixa quieto a inflamação, deixa quieto aquela quadrilha, deixa quieto aquele oitão Deixa quieto essas balas, vê se esquece o caminho da bocada Pede a Deus que a agonia passa, quem não tem fé não tem nada É pobre de espírito e alma, o mal se alia Esse caminho é errado, você já sabe onde vai dar E antes que tudo acabe, não prefere mudar Não prefere mudar Se eu fosse você eu mudava Olha lá o fim de espera Andar na luz é difícil Você não sai das trevas Se eu fosse você eu mudava Olha lá o fim de espera Andar na luz é difícil Você não sai das trevas Se eu fosse você eu mudava Olha lá o fim de espera Andar na luz é difícil Você não sai das trevas Se eu fosse você eu mudava Você não sai das trevas Sonha em ter uma família E não faz por onde Ele aplaude sorrindo enquanto você sofre Uma vida triste assim, porque ele atrapalha seus planos Te joga contra seus manos, te tira pro elo do engano Então pense e repense, você é bom, você é forte Resista a esse corte, não se entregue, liberte sua mente Atenção, venha pelo amor, não pela dor no caixão Não faça como tantos, já foram tantos manos A violência é só o começo de um fim, morra de tiro assim O caso é mesmo muito sério, além de pobre sofrer Quando morrer e ir pro inferno, eu prefiro um rap Ou suceder no box, não justifica meu erro Não quer dizer que estou certo, a bronca quer sobreviver Viver pra ver Não jogue fora essa carta, é sua última jogada Você pode brilhar, ou acabar na lama Me acompanhe na levada, liberte sua alma Ou você muda agora, ou não muda nunca Se eu fosse você, eu mudava, olha lá o fim de espera Andar na luz é difícil, você não sai da estrela Se eu fosse você, eu mudava, olha lá o fim de espera Andar na luz é difícil, você não sai da estrela Quando não é poeira é lama, quando não é confusão é festa Sai daqui bandido comédia, pra ser bem real e tal Ter um compromisso legal Na frente da doze é mal, esse universo é banal Assim como o rap tem sido a base Sua vida necessita que você pare de errar A morte não tem volta, você já sabe onde vai dar Não prefere mudar Se eu fosse você, eu mudava, olha lá o fim de espera Andar na luz é difícil, você não sai da estrela Se eu fosse você, eu mudava, olha lá o fim de espera Andar na luz é difícil, você não sai da estrela Foi apresentado, princípio, meio, fim Você já sabe onde vai dar, se eu fosse você, eu mudava Tchau, tchau, tchau Vai ganhar ladrão Eu sou ligeiro, sou bicho solto Circuito negro, ladrão, sou cabuloso Partida pesada, a mensagem é por cima, é a quadrilha entrando em cena Três pretos na vida, só tem que vão abalando todo o sistema Pois somos submetidos a conviver com esse sistema Lutar cada vez mais, sem desistir, talvez valha a pena Somente quem é da favela sabe o que passamos todo dia a dia Ladrão é muita treta, destruição, muita agonia Vivemos no meio do crime, então abre os olhos maluco Não existe nenhum tipo de vida bandida que oferece lucro Há tempo pra se ligar, é bom raciocinar PHJ mandando a ideia para te alertar E aí, de frente conosco, vê quem é o bandido Não vou dar motivos, não tenho nada a perder O cuzão da parada, não sou eu, é você Que sempre viveu na quebrada, agora prende os camaradas Tu é muito canalha, tira um barato na rua Caranga que é viatura, ae ô filha da puta Eu tô nessa aqui, porque preciso é real No meu barraco tem uns pivete que também comem e tal A cadeia não regenera, pior deixa as pessoas O sangue escorre, faz um bom tempo, a razão não é à toa É apologia do crime, pode fumar de montão Bandido mata boyzinho, PM mata ladrão Ae ô cuzão, eu faço um som pra aqui Não preciso de SP, 105 MTV Eu vou incentivar, vamos todo mundo junto lá Já acreditei no sistema, se liga só no que eu vou falar A insanidade é minha, a culpa é sua, amém Malfei menor, DM, séries afundam bem O bagulho agora é outro, o crime agora é outro A rima me mantive viva, minha fama é meu giro Eu faço som pra bandido, eu incentivo Você também é capaz, a revolução mano É a gente que faz, é assim então Afinal aqui eu sou o ladrão e é perigo É perigo, é perigo Escuta isso e tem que aprender Que o índice da matança é pela sobrevivência Aqui não tem aparência, tudo leva as consequências Eu tô ligado na minha sentença Ae gambé, eu vou sair no rolê E vou torcer pra que todo mundo por aqui tenha sorte Porque é difícil sobreviver, não vale da sombra da morte Ninguém cata dinheiro, ninguém se dá bem É tudo mais fácil, uma ilusão, você sabe muito bem A culpa é dos políticos, da gente puxa a cadeia É como pular de cabeça no abismo aí Existe sob suspeito, eu quero mais e mais Só em Jesus se tem paz Mas viver nesse barato é embaçado, mano E aí, de frente conosco, vê quem é o bandido Só embaçou pro seu lado, aqui é o perigo E aí, de frente conosco, vê quem é o bandido Só embaçou pro seu lado, aqui é o perigo E aí, de frente conosco, vê quem é o bandido Só embaçou pro seu lado, aqui é o perigo E aí, de frente conosco, vê quem é o bandido Eu tô com nervos, a flor da pele em frente ao esquadrão Segura tua onda, lá vem destruição Acenderam o pavio, não há como parar Contagem regressiva, 9, 3, 1 e pá A revolta da quebra, estampada em mim Criminoso na levada, tô nem aí A fúria todo animal agora tá liberado Seu sufoco maior vira em seu pesadelo Sou totalmente ao contrário que você queria Seu soldadinho de chumbo, não me intimida Bate comigo e vê quem é o ladrão Cuidado com a gravata pra não arrastar no chão Já iludiu o meu povo demais Deixou nossos pivetes sempre um passo atrás Dialogo não existe, faltou paciência O descontrole mental, o afeto é sem consequência O ferro, o sangue, o estouro A maldição de Caim, caindo sobre meu povo Nem pra se arrepender não sobra tempo não Muitos irmãos já vi chegar em essa conclusão O martelo, a sentença e aí O leilão da sua vida acaba de encerrar Até agora não sabe o que houve Não sabe nem pra onde vai, talvez se suicide Vocês já são pouco querem, mas começam na raiz Seus marionetes tão aí, querendo mais Mais pretos nas prisões Aí bate palmas Mais puta nas ruas, a ciúma propaga Afinal, sem miséria, então não há mais renda Quem é que vão enganar? Como fazer campanha? Como mandar mais droga pro plenário? Assim não tem jeito Quem é que vai servir de voz expiatório? Só que aqui o papo é outro, é bem mais correto É só uma dose pra provar seu próprio veneno É a ralé que vocês chamam, é todo mundo Todo mundo com a bola pra cima, pra fuder o sistema na rima Ainda tem mais, tem muito mais pra ver Aqui ninguém caiu na sua, ó Mascote é ideologia na letra Somos nós da vida e segura a treta E aí, de frente conosco, vê quem é o bandido Só embaçou pro seu lado, aqui é o perigo E aí, de frente conosco, vê quem é o bandido Só embaçou pro seu lado, aqui é o perigo E aí, de frente conosco, vê quem é o bandido Só embaçou pro seu lado, aqui é o perigo E aí, de frente conosco, vê quem é o bandido Só embaçou pro seu lado, aqui é o perigo Pode crer Aí, BHJ Mascote Easy T Só cabuloso na fita BUDGET Se liga aí, amizade é de pura e espontânea vontade Entenda bem o assunto, pra não fazer pouco caso O sistema que aí é mostrado, não é o que está exercício Não nos dão nenhum benefício, desandado vira lixo É assim que tá escrito, aqui na periferia não demora Pode ser daqui a alguns segundos alguém irá partir Sem trabalho, sem respeito, sem respeito, sem dinheiro A única é só seu assalto, e os jovens se comprometem Porque aqui é sempre assim, malandro demais, vira bicho E sobe, e eles assistem e aplaudem, são mortos sem piedade Às vezes devintes ou balas, às vezes me traque escopetas Mas sempre se sou se é que são exterminados Pode ser mesmo pelo veneno que aqui é espalhado Aqui tem tóxico, tem algo, tem polícia, tem assalto Mas eu não ignoro os fatos, faz parte da rotina Pode crer é tipo uma bomba, e a contagem é regressiva Se tá ligado, medirigo, esforço é quem faz viver A luta não está perdida, acredite mais em você Acredite mais em você A sua morte é pra valer, agora saca só irmão A sua morte é pra valer, agora saca só irmão A sua morte é pra valer, agora saca só irmão A sua morte é pra valer, a sua vida é um zero A injustiça predomina então o que fazer E se quiser fazer desfeito o nome é sob suspeita Tem tanto papel pra assinar, tantos votos a descarregar A equita só vai torturar, são anos e anos de empenho E a água não vai levar, ainda restam forças no corpo O abdômen resiste ao soco, o mundo roda A vista escurece, a verdade enfim aparece Era de família sofrida, que não trazia alternativa Só um ladrãozinho fuleiro, mas aí era uma vida Isso agora não importa, mais dança a viúva e as crianças Belaram as esperanças, tô ligado que é pouco adilagem Só gera desconfiança, porque a vida é tão chata Desse lado não tem graça, o errado eu não venero Vem a todos eu quero, ser desviados, mal feitos, sem mudar a direção Agora é só hip hop, pode crer do coração E eu dedico todas as palavras a todos meus camaradas Pessoas que acreditaram, pessoas que não acreditaram Que seríamos citados, que não teria repouso E não teria mínima chance, e agora vai suar frio Eu comecei com seu brilho, vou te mostrar como é o lance Sem dar a mínima chance A sua morte é pra valer, agora saca sua irmã A sua morte é pra valer, agora saca sua irmã A sua morte é pra valer, agora saca sua irmã A sua morte é pra valer, a sua vida é um certo Aqui sem chance, sem chance, sem chance Aqui sem chance é constante, o semelhante meu dizer Sem chance, sem chance, sem chance A injustiça predomina, então o que fazer? Aqui sem chance, sem chance, sem chance Aqui sem chance é constante, o semelhante meu dizer Sem chance, sem chance, sem chance A injustiça predomina, então o que fazer? Até que nós tô tomando a revista do pessoal Que deixou cair a moral tipo viciado e tal A farinha e o sangue é fatal, a verdade eles escondem A overdose de pobre é fome, pepino na delegacia É caça sem epilepsia, é a nação sofredora da periferia Desperta instintos, formam assassinos O que significa o salário, o que tem o nome de mínimo Mano, falta auxílio, aqui Silêncio e arrepio, de esquina em cada esquina O natural pode ser a química, o bandido pode ser a polícia Meu Deus, por favor, me diga Por que tantos atos ilícitos, tantos? E se a questão é a mesma, já sabe de qual com certeza É muita droga, cerveja, muita farinha na mesa Caralho, que certeza, em que transe Carro roubado, desmanche, tudo é relevante A sua morte é pra valer, agora saca só irmão A sua morte é pra valer, agora saca só irmão A sua morte é pra valer, agora saca só irmão A sua morte é pra valer, a sua vida é um teste Sem chance, sem chance, sem chance Aqui sem chance é constante, o semelhante meu dizer Sem chance, sem chance, sem chance A injustiça predomina, então o que fazer? Sem chance, sem chance, sem chance Aqui sem chance é constante, o semelhante meu dizer Sem chance, sem chance, sem chance A injustiça predomina, então o que fazer? Sem chance, sem chance, sem chance Aqui sem chance é constante, o semelhante meu dizer Sem chance, sem chance, sem chance A injustiça predomina, então o que fazer? Sem chance, sem chance, sem chance Aqui sem chance é constante, o semelhante meu dizer Sem chance, sem chance, sem chance A injustiça predomina, então o que fazer? Aí eu quero, né mano? O que é que é meio embaçado? É, sem chance Se inscreva no canal 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 Aê, tribauê Valeu pelo submundo É a única coisa que ainda nos pertence É a fé de Deus, é a fé de Deus Se inscreva no E aí, Malu, seja bem-vindo ao nosso submundo, ao nosso paraíso de plange. Nos quatro cantos que existe a banalidade se expande, nos bairros, nas vilas pobres, considerado imigrante, é uma par de fatos marcantes, só de olhar pra lá e ver todo esse lugar, Itapuampa que tá, dá pra ver o quanto os políticos sabem aproveitar. Desenvolvimento nenhum, saneamento nenhum, talvez só com o tempo algum, nascer do sol seja diferente. Da Brasília 17 até chegar na 20, vão ser mais de três séculos até arrumarem tudo. Tem lagoa pra se divertir, The Black Star pra curtir, o presente é agora, maluco não fica triste assim. Bola um, vamo aí, é noite de rap no Amigos e muito bandido é o que vai ter. O tema é favela, o tema é favela, o tema é favela, o tema é favela. O tema é favela, o tema é favela, o tema é favela, o tema é favela. O plan G.O. é a guerra. Viaje nesse bec, na terapia do rap que existe na zona oeste, eu escuto todo o conselho da norte a IPD, você é o negro do gueto, no extremo é tudo firmeza. Tem B.O. da favela, tem liberdade negra, tem imunidade cívica, é hit, tá beleza, se eu for falar é um milhão, se eu for citar é um montão, segue a filha, muita gente que tá na frente então. Lembrei daquele DJ, que é a bisquete, hei, hei, foi há muito tempo eu sei, o bec é sangue também, vamos subir aí, segue, tomar uma gelada, escutando o reggae, passar na bocada e catar aquele bec. A gente sobe, a gente desce, até que enfim escureste, na frente da casa do negociê, sente o bombo é ref, se passar uma coisinha, rapaziada mexe, mas se tirar muita ondinha, o palavrão é certo. Vai vagabundo. O tema é favela, o tema é favela, o tema é favela, plan G.O. é a guerra. O tema é favela, o tema é favela, o tema é favela, plan G.O. é a guerra. O tema é favela, o tema é favela, o tema é favela, plan G.O. é a guerra. O tema é favela, o tema é favela, o tema é favela, plan G.O. é a guerra. A cada dia que passa, eu boto os pés no chão, finados vários exemplos, velório e os caixão, tinha uns malucos que por aqui tocavam o horror. Tanto doido viajou, tanto doido xaropou, tanto doido fumaçou, tanto doido xaropou. Maluco aí vê só, os capetinha do B.O. Moleque vem, me atenta, a morte em mim desperta, a adrenalina que você vive, eu já passei comédia. Sua vida é um desespero, sua mãe tá de saco cheio, você nunca ganha nada e só anda preso. Vai de laranja, dá gelo, assim não rende, véi. Ainda sou da 4 sul, ainda tô na rua 10, no chão eu tenho os pés, a mente sincronizada, desperto com tudo, desperto com todos, frutas e camaradas. Essa que é minha área, essa que é minha inteira, o produto tá na mão, não necessita pressa. A nossa força se unida, é compatível de vulcões, como eu quero e carrego, no peito, no braço, dois lagões. A parada é séria, a parada é séria, o tema é favela. O tema é favela, o tema é favela, o tema é favela. Plangeó é a guerra O tema é favela O tema é favela O tema é favela Plangeó é a guerra O tema é favela 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 Então me escuta, vejo piquete na rua com volume embaixo da blusa Mas que vida injusta, que vida injusta Provas de crime, se te ficar para nos perturbar Me diga como vai ser, não vou esquecer De fato uma cantina minha quebrada tem cheiro de sangue, tem treta no ar Como é que vai ficar, fica Menina de doze desfila na rua com uma barriga Será culpa sua ou do sistema? Aqui é problema, aqui é problema Então me explica se estou certo ou errado Fica preocupado, vou tentar mudar Estamos no ar, estamos no ar Ligado a cada segundo, a cada movimento Não vou parar, não, tem pouco tempo Não queira ser mais um detento encarqueirado numa cela fria Sem saber ao menos o dia que irá sair desse lugar Dessa porcaria, então se liga, então se liga Pense bem, pare pra ouvir e dê o visão descendente da periferia Filho da favela, ou se preferir Se entregue, se entrega a malandra de aquela treta Vai em frente, dê mais alegria pro capeta É, seja um herói da malandragem Mas se seguir esse caminho será desertado Fique ligado, você vai ser considerado Depois pisado, triturado, tá embaçado Tome cuidado, estou do seu lado Me dê a mão, não vai cair, não vou deixar segura Anda, segura, estamos aqui pra te alertar O que acontece na vida de manos que entra em parada errada Somos da favela E essa é a nossa... Colar na banca Aê ladrão, eu tô a pampa Se liga então Colar na banca Aê ladrão, eu tô a pampa Se liga então Colar na banca Aê ladrão, eu tô a pampa Se liga então, viagem na base, não se esqueça da levada Quero que fique marcada, a ideia que foi passada Essa é a cara, sofremos demais, correr da polícia Não devemos nada, para, para, para Sou filho herdeiro dessa favela, somos do grupo Então não espere cair do céu, não seja o réu Enxergue os seus próprios erros, estamos cansados De mortes e enterros de chegado A vida não tem preço, cuidado, cuidado Seja um considerado na quebrada Vamos melhorar a área, malandrade Deixa falha, com certeza muita falha Aqui na periferia, minha quebrada considera a paz Reinando nas favelas, é o que quero Sabemos que aqui tem vários imprevistos Mas não desisto, não, eu não desisto Tem malandragem, tem Tem trairagem, tem Tem droga na quebrada, tem Tem violência, tem também Tem gente boa na favela, é o que mais tem Só falta pra nós abrir os olhos e parar Pensar, raciocinar, se liga Que o crime não nos levará a nada Esqueça essa parada Vamos viver de boa na quebrada E mostrar a verdadeira cara da favela Do gueto da periferia um dia Muda rap, vai mudar um dia Rap rima em ação Aí se liga na ideia Vem, 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 vem E é o som da favela Cola na banca Aí ladrão Eu tô a pampa Se liga então Cola na banca, ai ladrão Eu tô a pampa, se liga então Cola na banca, ai ladrão Eu tô a pampa, se liga então Cola na banca, ai ladrão Eu tô a pampa, se liga então